Nova Itapemirim, Caiçara. Únibus de São Paulo para Curitiba. Inscreva-se em nosso canal. Bem-vindos ao canal. Aqui tem vídeo novo toda semana. Aproveite para se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário. Fazendo isso, você nos incentiva a trazer mais conteúdo como este. Ative o sininho das notificações e receba um alerta assim que algum novo conteúdo for publicado. Agora estamos no TikTok, lá você vai ver conteúdos exclusivos, bastidores e muito mais. Corre lá e segue a gente, arroba cortes do Luciano. Link na descrição do vídeo. Itapecerica da Serra, São Paulo. Olha, eu acho que agora aqui o trecho ele conhece, entendeu? Agora queria ir na rua, mas para quem tem que ir lá na frente, tem que entrar na cidade e tem que ir lá ensinar ele, para admirar a casa. E esse passador aí? Ele passa direto e deixa ele passar ali. E aí, olha, 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 olha. Nossa, olha a responsabilidade, hein? Vai! Olha, olha, olha aqui. Olha, olha aqui. Olha aqui, 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 olha aqui. Quem é aquele senhor que estava com vocês? Na falta? O senhor Zé, o baixinho? O senhor Zé do Lassanã. Ah, ele também foi no outro canto? Ele acabou de chegar em Curitiba. Ele saiu de Curitiba, 17 horas, 5 horas da tarde. Ele ficou acidente na estrada e ficou 4 horas parado. Nossa! 4 horas parado aí. Eu estava saindo. Olha, galera. Ele estava chegando. Aí eu esperei. Quando eu esperava me dar a coronavírus até o Tietê. Tchau! 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 Deu café e você saindo aí. Nada. Vixe! Não tem café. Me pediu café até agora. Não tem café na garagem. Nossa! Vocês vão até onde? Não comer nada. Não tem registra. Três horas e meiares. Então vocês vão cair só? Só dez horas vão chegar, hein? Dez e meia, mesmo. Tá? Tá com medo até... ...não se pauta. Vai... Vai ficar assim, ó. Isso é uma paisagem. Vai, que delícia. Que ideia, né? Tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que ideia, ela tá aí pra cima. Mas se você não está indo vazio, nem que podia deixar aí fim de semana, né? Bom, deixa as coisas ali. Aqui eu vou deixar isso. Não, mas é... Eu nem quero ali vazio. É quase um cheio sem ai, né? Não, não fala. Agora fica bom. Tá vazio, ó. Como é que está aqui carregado? Isso é o nosso país. É que você pode dar pra mim quantia que você ainda saiu, porque você não sabe. Porque você não sabe. Vocês na noite... É. É. Eu já vou esquecer os problemas pra trás. É verdade, sabe? Eu peço muito isso de vocês ali. É. 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 Praça de Pedágio São Lourenço da Serra, São Paulo 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 São Lourenço da Serra, São Lourenço da Serra, São Paulo São Lourenço da Serra, São Paulo . . . . . . É essa aí Eu fiquei 10 minutos lá embaixo, pegando o Marcelo Sai da garagem, sai da garagem 5 e 10 A gente está no ônibus, ajudando o Marcelo a abastecer o ônibus Eles vão cá A gente tem muita coisa ali Ele vai com o nosso e não vai mudar o que você? É como o carro, só se mudar esse carro lá Só se mudar esse carro Não sei se eu vou sair de lá nas 5 horas da tarde ou se eu não saí 5 horas da régua Não, na outra viagem eu saí 5 horas Na outra viagem eu saí 11 horas da noite, 11 horas da noite Não sei se eu vou sair de novo Eu saí 2 horas porque é 3 horas que eu pergunto 2 horas da hora Mas o horário é a mais 45 Estou falando da escala Não sei se eu vou 17h Se eu for na tarde Só chegando na conversão Se eu não tivesse perguntado aqui, eu sabia Ela gosta Ela gosta Falou o que? Ah foi? Vai ter domingo que vem? Não tem O Marquinhos esteja ainda Que a gente tem um espaço de horário Para esses horários Para o Marquinhos Todos estão do lado Já está Com a serenote Um monte e eu não esqueci nada Não saem Não saem Não saem Não saem Não saem Não Não saem Mas é mais fácil a gente passar aqui Não saem Não saem Não saem Não saem Não saem Com o marquinhos Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Olha isso, essa motora que eu tô aqui Não sei se dá pra ver aí Aqui é de cadeirante Tem elevador Tem elevador Ah, é de cadeirante É de cadeirante, mas é de cadeirante Aqui é de cadeirante Aqui é de cadeirante Quando desce Pega cadeirante Aqui é de cadeirante Disse isso A caça fosse 7 aí Começar uma cor Totally Basta Super Bom, contacts Um bruxos Beale Uh, vamos lado Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Juquitiba, São Paulo. Tchau. 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 Tchau.